Oi gente, hoje eu vou te ensinar a fazer sequilho de palitinho. Sabe aquela receita que você tem tudo aí na sua casa? Então, sequinha, gostosa, crocante, levemente docinha. Faça aí que você vai gostar. Você vai colocar em uma vasilha 100 gramas de manteiga, uma gema, um terço de xícara de açúcar refinado e uma xícara e três quartos de farinha de trigo. Agora é só misturar bem e amassar. Agora que eu amassei bem, acrescente uma colher de chá de água. Amasse até ficar lisinho. Vai ficar assim, tudo unido e bem macio. Você vai pegar a massa, vai tentar abrir como um rolo grosso, vai amassar e vai deixar com 20 centímetros por 10. fazendo um retângulo. Vou dividir em cinco partes. Até aqui deram 70 sequilhos. 71, 72, 73 sequilhos vão dar. É só pegar a massinha, apertar bem na mão. Ela vai ficar primeiro nesse formato. Depois você aperta mais um pouquinho e está pronto. Coloque os biscoitinhos no açúcar cristal. Depois é só movimentar a vasilha. Coloque na assadeira, um ao lado do outro, deixando sempre um espacinho. Agora é só levar para assar a forno a 160 graus por mais ou menos 15 minutinhos. Assou por 15 minutos. Está prontinho. Para que os biscoitinhos durem mais tempo, é só você deixar esfriando sobre a grade. Pois desta maneira não cria vapor embaixo e o biscoitinho dura muito mais. Sequinho, crocante, derrete na boca. O custo da receita é R$ 5,00. Cada sequilho custa R$ 0,07. E o valor de venda de cada um é R$ 0,20. O preço do pacotinho com 10 unidades vai sair por R$ 2,20, pois tem a embalagem. Espero que você tenha gostado desta receita. E se você gostou, dê um like neste vídeo. Se inscreva no meu canal. E se você ativar o sininho, você vai ficar sempre por dentro das novidades. Quer fazer parte da minha escola online? É só acessar isamaramansiocursosonline.com.br e comprar o seu plano. Você tem uma variedade de cursos, muitas dicas, receitas testadas e ainda com acesso por um ano. Vai lá, vale a pena você conhecer. E me siga nas redes sociais. Um beijo!